Bom, boa tarde a todas e todos. Eu quero ser muito breve, eu estou muito contemplado pelas falas, principalmente dos educadores e educadoras e alunos e alunas, mas para dizer o seguinte, Victor, com toda a franqueza que sempre marcou a nossa relação, eu tenho aqui uma cópia de uma matéria de 2013, uma matéria de jornal, que diz o seguinte, em um ano e meio o governo do Rio fechou 49 escolas públicas, havia uma matéria inteira, na época, secretário Wilson resolia que não nos deixa saudade. E aí tem aqui um ponto, que numa das falas do então secretário, ele fala, a matéria diz, o secretário justifica o fechamento das escolas, do ensino compartilhado e outras, dizendo que é preciso economizar e otimizar a rede. Isso gerou uma quantidade imensa de audiências públicas nessa casa, de debate. isso foi 2013, estamos nós no fim de 2016, se é que esse ano acabe, eu já tenho dúvidas, e voltamos a um ponto onde naquela época eu já estava na comissão de educação, lembro perfeitamente que o ponto central do debate foi o erro da secretaria de não dialogar com as bases, de não ouvir os alunos, de não ouvir os professores. Conte já presidia a comissão nessa época e vai lembrar perfeitamente disso. Está aqui a matéria dizendo exatamente isso. Então, não é possível que a gente não aprenda com o tempo. A gente não pode, esses anos todos depois, cometer o mesmo erro. E aí eu acho que fica uma coisa que é importante. Eu prestei muita atenção em todas as falas. A professora Ana e o próprio secretário, Wagner Vick, dizem o seguinte, nós ouvimos os prefeitos. E eu quero dizer que é legítimo ouvir os prefeitos. Os prefeitos foram eleitos. Né? Isso é legítimo. Mas não dá para ouvir só o prefeito. Porque pode ser que esse prefeito não tenha a legitimidade, e eu não estou falando de legalidade, ele não tenha a legitimidade de falar em nome de todos os educadores, de todos os alunos, por mais que tenha sido eleito. Então, que essa fonte de consulta seja para além do que a institucionalidade permite. Seja do bom senso, seja da dignidade, seja de olhar de quem está no dia a dia da escola. O que eu não vou discutir aqui é a intenção disso. Não me cabe, não me cabe questionar a intenção dessa otimização. Mas fica evidente pela reação que ocorreu, que foi muito forte, viu, Victor? Sendo muito honesto, assim, foi muito forte. Não tem aqui só o CEP e UPE. Tem aqui uma quantidade gigantesca de diretores, de professores, de alunos, de várias cidades. O que eu recebi de e-mail, até porque eu sou professor e sempre tive um vínculo muito forte com o magistério, o que eu recebi de comunicar, e certamente é isso que faz com que aqui tenha uma quantidade tão grande de deputados, não é comum, né, numa audiência pública, é porque houve uma pressão, houve um incômodo muito grande. Claro, né? Enfim, e aí eu acho que alguns cuidados já foram ditos. O deputado Pampolha, eu acho que já saiu daqui. Mas ele fala, numa mesma rua, só em duas ruas. Eu vou dar um exemplo, Ana, de forma fraterna. Duas escolas em Niterói, IEPIC e o Orelhinho Leão. Ficam na mesma rua. Na mesma rua. Vai dar na faculdade de Direito. Na mesma, uma no início, outra no final. Da mesma rua. Num bairro de classe média alta de Niterói, que já é uma cidade com alto IDH com as suas contradições. Dependendo do lugar onde o aluno IEPIC more, ou palácio ou estado, ele não pode ir para outra escola. Nenhuma das escolas fica numa favela. Nenhuma das escolas estão de bairro nobre na mesma rua. Estou dando um exemplo de como é complexo. Se a maioria dos alunos são de uma determinada localidade, prevalece ali uma lógica. Não adianta a gente fingir que isso não existe. E se existe, é real e altera a vida das pessoas. A gente não pode fingir que isso não existe e atuar. Claro que existe. E vocês sabem disso. Sabem disso. E aí fala assim, não, mas a maioria... Se um aluno tiver impedido de fazer essa mudança, já não vale a mudança. Porque não é uma questão quantitativa. Educação não é uma questão quantitativa. É de qualidade, de dignidade. Se um aluno não puder fazer a transferência, não vale a transferência. Essa medida não é válida. Porque inviabiliza a vida de um aluno. Que é o suficiente para que a gente volte atrás. Né? Então, estou dando um exemplo concreto. E aí, para terminar, eu queria lembrar a fala da Elisa, defensora pública. Não, calma. Lembrar a fala da Elisa, defensora pública. Espero terminar. E da Elaine, aluna. As duas defensoras públicas, do interesse público. Né, Elaine? Para dizer o seguinte, tem um novo tempo. Aí, Victor, para concluir, eu acho que não houve um pequeno erro de comunicação. Que você já, de forma muito digna, admitiu no início da sua fala. Nós erramos na comunicação. O problema é que eu acho que não é um erro de comunicação. É um erro de princípio. E o erro de comunicação, hoje, ele é um erro de modelo. Não dá para tomar uma decisão dessa sem uma consulta de base por uma questão de princípio e não de comunicação. Tem um novo tempo. Essa menina, quando fala de ocupar as escolas, ela tem um sentimento de pertencimento à escola que ela não precisa perguntar para deputado nem para secretário. Isso nos enche de orgulho. Foram os alunos que ocuparam as escolas que devolveram ao Rio de Janeiro a eleição direta. Não foi greve de professor, com todo o respeito, tem a luta dos educadores, estou sempre do lado deles. Mas foi o aluno, quando ocupou a escola, que voltou à eleição direta, para a direção da escola. Há um novo tempo da democracia, que essa juventude insiste em nos dizer. A gente pode não conseguir ouvir. São muitas as escolas ocupadas com um novo sentimento de pertencimento, com um novo tempo de democracia. O erro não foi de comunicação, foi um erro de entendimento da democracia. E isso dá para consertar. Isso dá para consertar. Consertar não só para 17, mas consertar para as relações políticas. É uma natureza de relação política. E aí fica o meu apelo em função desse entendimento. Que se suspenda, não para 18 e 19, que se suspenda agora. E que se abra o diálogo. Porque eu não estou dizendo que algumas mudanças não tenham o que acontecer. Pode ser que sim. Mas que se suspenda agora. E que se abra imediatamente o diálogo. Que eu acho que todos os deputados aqui presentes se colocam à disposição de ajudar. a mediar ou a pensar de forma mais urgente. Onde é mais urgente. Mas que se abra o diálogo para esse novo tempo da democracia. Com muito orgulho dessa juventude que nos ensina um novo formato de... Não de resistência, mas de reexistência da democracia. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Deputado Márcio.